E aí pessoal, tudo bem? André aqui, Cetano Wise Up Games e eu lhes trago Monster Energy Supercross 5. Ele é descrito e desta vez, mesmo quem nunca jogou um game de motocross na vida, poderá aprender e curtir o game de forma mais simples, podendo aproveitar os modos oferecidos. Mais informações estão na descrição desse vídeo, junto com as nossas redes sociais, caso você queira nos seguir lá também, né? E se você curte vídeos gameplays como isso daqui, lives e gostou do conteúdo, eu queria pedir uma coisa muito importante pra você. Inscreva-se se você não for inscrito, dê seu like, seu comentário. Por algum motivo isso buga a Matrix do YouTube e ajuda o vídeo a alcançar mais pessoas. Então, sem mais delongas, bora pro gameplay. Modo carreira, né? Aqui tem vários modos de jogo, né? Tem editor de pista, pista da comunidade e tal, campeonato, né? Aqui num jogador tem campeonato, time attack, vamos modo carreira, né? Pra gente conhecer. É, três corridas de ar... Ah, a gente depois pode abrir pro aqui e outras coisas, né? Eu acho que é outras dificuldades, não sei. Vamos lá. Eu não sou nenhum profissional no jogo de motocross, mas só pra gente conhecer o game, né? Ó, o cara tá observando a moto dele. É, a nossa moto lindaça. Boas-vindas à página de início da carreira. É aqui que você decide o que fazer entre um fim de semana e outro. A cada semana, você tem que mostrar seu talento em uma corrida, entre na pista e faça seu melhor para ganhar créditos e fama. Na academia filters, você aprenderá os fundamentos do supercross na teoria e na prática. Dos controles básicos da moto até os scurries e wisps. Eu não entendo, né? Isso é coisa de, 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 de... Deve ser... As manobras, né? Eu acho. Recomendo para iniciantes. Ok. Use pontos para desbloquear habilidades especiais na árvore de habilidades. Ó, tem até habilidades, hein? Em alguns casos, a única maneira de desbloquear as habilidades é avançar no modo carreira. O diário mostra todas as suas aventuras no modo carreira do Monster Energy Supercross 5. Faça login para... Ah, isso aqui a gente tem que entrar, né? Esse é o modo online. E para a próxima corrida, a gente tem nossas habilidades, né? A gente tem ponto? Não tem ponto ainda, né? A gente pode gerenciar... Tem um gerenciador de carreira. Ok, vamos lá. Vamos lá. Para a nossa primeira corrida, está ali nosso personagem. No começo, você pode personalizar seu personagem, colocar nome, mudar a face, né? O capacete, cor de capacete. Você pode escolher uma moto, né? Então, tem tudo isso ali no começo. Logo que você inicia o game. Ah, vai ter uma apresentação da pista, né? Vamos lá. Nossa carreira. A galera está fazendo uma festa para nós aí. Será que nós vamos dar conta, pelo menos, de guiar a moto? Ela vai ficar parada na pista? Será, cara? Não sei. Vamos ver. Essa primeira apresentação a gente vai ver. As próximas a gente pula, né? Que deve ser praticamente quase tudo igual, né? É isso, cara. Essa festa não vai acabar. Tá bom. Eu não quero ver mais focos de edifício, não. A gente está numa Yamaha. Ok. Iniciar, né? Vamos lá. Vamos, mulher. A plaquinha ali vai começar. Nossa, tem uma galera ali, hein? Olha lá o tanto de... Eu não sei nem para que lado que vai. Para cá, né? Nossa, eu caí. Meu Deus, eu achei... Que isso? Os caras batendo em mim ali, me trapaceou. Eu tinha saído da pista. Eu acho que eu saí da pista, né? Nossa senhora. Aqui não, parceiro. A gente tem sétimo lugar? O que é isso? Eu fiquei até em cima do cara ali. Ai, a gente caiu. Não deu tempo de brecar. Nossa senhora. É difícil de controlar. Aqui tem gente fazer manobra, né? Só que eu não sei como é que é certinho. Eu sei que você girar o controle direcional direito aqui, você faz umas... Vamos cair. Você faz umas manobras, né? Ai, meu Deus. Nossa senhora. É complicado, não é fácil. Vamos lá, vamos lá, cara. Aí vira assim, ó. Aí, ó. O direcional, direcional direito. Breca, 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 breca. Hum, a gente chegou a encapotar. A gente pode voltar. Pode voltar, ó. Pode voltar. Você aperta o LT. O LT avança, né? Retrocede o LT, ó. E o RT avança, né? Tem essa manobra aqui no jogo. Aí agora a gente não caiu, né? Aprendeu. É quarto lugar ainda. Ou os caras é ruim demais ou nós é bom. Opa. Opa. O que não, parceiro? Se tiver uma rampa maior aqui, eu vou tentar fazer uma manobra. Mas parece que nessa pista não tem, né? É tudo curtinho, aí, ó. Tá tudo curtinho as... Aí, gente. Deu uma viradinha ali, né? Opa. Nesse lugar aqui que eu sempre caio aqui nesse lugar. Bora. Aí. Fizemos uma manobrinha ali, mais ou menos, né? Volta limpa, hein? Ganhamos até ponto ali. A gente tá em primeiro lugar. Mentira. Ah, isso aqui não é por volta, não. É por tempo, né? Eu tô caçando as voltas ali. É por tempo. Por tempo, né? Eu tô caçando ali as voltas. Tá ali, é tempo restante, né? Um minuto e cinquenta e nove. Ai. Hum. Queria fazer uma manobra. Tentar fazer uma manobra ali. Volta limpa. Volta na liderança. É, mas é o líder, né, cara? Aí, faz umas manobrinhas legais aí. Pra deixar a galera em êxtase. Ah, não é verdade? Opa. Nossa senhora. Agora que a gente acha que vai cair do nada aqui. Mas tá legal a jogabilidade do jogo. Tá muito boa. Tô jogando no controle. Tá muito legal a jogabilidade. Os gráficos tão legalzinho, né? Vamos lá. Opa. Por que eu não sei fazer as manobras certinho, né? Eu não sou muito... Não jogo muito jogo de motocross. Na verdade, eu acho que é o segundo que eu jogo. É esse aqui. Cadê o tempo? Quarenta e nove segundos. Acaba. A gente vai chegar no primeiro, cara. Ok. Aqui eu não faço graça de jeito nenhum. De jeito nenhum. Aquele lugar ali a gente para fora da pista, cara. Ó. Eu só sei fazer essa manobra aí, por enquanto. Agora ele pôs a mão no chapéu ali. Ai, ai. Nossa senhora. No final aqui a gente faz caca. 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 Ai, ai, ai. Tem duas voltas ainda para o fim. Ai, ai, ai. Ai, ai. Meu Deus, achei que faltava... Falta duas voltas ainda. Agora falta... Ai, não, 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 não. Não faz isso, não. Meu Deus, eu achei que ia cair. As voltas são grandes, né? São grandes no jogo. Eu achei que era curtinho. Não, é grande, mano. A gente vai... Agora depois a mão nunca passei de novo. Eu só não sei como é que eu estou fazendo isso. Veja, eu estou dando outra volta nos caras. Aí. Ganhamos em primeiro lugar, hein? Isso aqui é porque deve estar no easy, né? Deve estar no easy. Só pode. Continuar. Vamos embora. Continuar. Primeiro lugar. A gente ganhou 26 pontos. A gente ganha esse XP, né? Acho que o XP aqui é pra gente passar de nível e ganhar aquele ponto pra subir a nossa habilidade. Ok. Vamos lá. Olha lá. Tem até a comemoração, ó. Tem até a comemoração. Que legal. Legal. Vamos lá. Salvando. Tá legal o jogo. Jogabilidade boa. Os gráficos estão legais, né? Tá. Habilidades. Vamos ver se a gente pode colocar... A gente tem um ponto de habilidade. A gente tem dois pontos. Isso aqui aumenta a virada máxima possível. Aumenta o grau máximo de viradas nas curvas. Aumenta a velocidade de execução do IPS. Eu não sei o que que é, né? Aumenta a velocidade da virada. Aumenta a absorvação do impacto no solo durante a aterrissagem. Isso aqui eu acho que é legal, né? Melhora a capacidade de frenagem da moto. É muito interessante. Aumenta o grau máximo de virada nas curvas. Tá legal isso daqui, hein? Vamos pôr isso aqui em frenagem. Não sei se eu tô colocando certo, né? A gente tem mais um ponto. Aumenta... Eu vou colocar isso aqui. Aumenta a virada máxima. Eu não sei muito bem o que que é, mas vamos lá. A gente pode até colocar, né? Isso aqui eu não sei o que que é. Vamos lá pra próxima corrida. Corrida 2. A gente vai pro Milestone estádio de novo, parece. Parece que é o mesmo estádio. Eu não sei. Pista fechada? Sim. Pista fechada. Eu não posso esperar para ver o início e gostar disso. Escute. A gente vai pular agora, né? Com aqueles fogos ali de comemoração. A entrada na pista e vamos pro gameplay, né? Essa pista é diferente. Vambora, cara. Olha isso aí, cara. Aqui no começo é só seguir as motos, mano. Olha o tamanho disso aí. Ai, ai, ai. Nossa. Essa pista tá mais legal, hein? Ó. Que isso, cara? Você tá muito violento isso aí? Agora eu pus a mão no chapéu ali, hein? Agora eu pus a mão no chapéu ali. Opa. Essa aqui é grande, hein? Ó. Que isso? Mas a gente bateu, a gente caiu. A gente caiu, mano. Que isso, cara? Essa foi bonita, hein? Meus amigos, mais informações sobre o Monster Energy Supercross 5 está na descrição desse vídeo, caso você se interessa, tá tudo de ir pra você. E se você gostou do conteúdo, curtiu o vídeo, gostaria de pedir uma coisa muito importante pra você. Inscreva-se, se você não for inscrito, deixe seu like, seu comentário. Por algum motivo, isso buga a Matrix do YouTube e ajuda o vídeo a alcançar mais pessoas. Então é isso aí, meus amigos. Espero que vocês tenham gostado de mais esse Conferindo o Game. Um grande abraço a todos e até a próxima. Valeu. É nóis. Tamo junto. Tchau.